Olha aí, ele vê, ele vê. Primeiro de tudo, congratulações de novo. Deixa eu ficar aqui pra perder. Quando eu e o Limea estão na casa, você sempre vai. Então, uma maravilha, 3x2, é como uma maravilha que você mantém com mais emoções. Porque o jogo não é tão fácil. Foi um jogo difícil, foi um jogo de 5. O jogo foi o primeiro time, o best-of-final finalmente entregou. Muitos disseram que o best-of-final é ruim. Mas, como jogador, hoje não foi ruim, foi um jogo longo. E uma fantástica prática, fantástica momentos, fantástica equipe. Nós jogamos contra uma fantástica equipe, eu também. Então, sim, eu acho que uma palavra vai passando, fantástica. Kerrigan, no começo do ano, eu não imagino que eu estaria aqui hoje. em Cologne, nessa big arena, no começo do ano. Você imagina isso, ser o número 1, sem dúvida, da era Faze Clan. Eu não sei se é era ou não, as pessoas podem decidir, mas eu sabia que eu tinha o potencial de ser o melhor time do mundo, mas eu nunca ia contra o Free Trophy, eu nunca ia ganhar. Eu ia ganhar esse ano e ser o primeiro time de Cologne. E o que eu tinha feito no mesmo ano, então, sim, eu não imaginei isso. Eu, espero, imaginei que eu fosse uma top-franha, o Free Trophy e ganhei o torneio, mas não como nós fizemos essa temporada, claro. E, para terminar, eu espero ver o Brasil. Eu e Liminha não somos jornalistas, somos fãs. Nós somos fãs. Podemos fazer uma selfie com você? Aí, que beleza, hein? Ae. People in Brazil are waiting. É, fala que eu estou mandando um beijo aí, ó. Hello. Say hello back. Thank you. Aí, tá aí, ó. Também não vamos ficar muito tempo aqui. É, você tem muita gente aí. Valeu, valeu, né? Finalizar. É, também, olha lá. A galera vai finalizando, hein? Valeu, valeu, aí, ó. Ó. Calma. Vamos dar só um bicho pro grupo. Tá. Pronto. Ele vai, ele vai, ele vai pra outra. Ele tava indo ali pra outra. Deu até... Cara, o jornalista chegou até com o livrinho ali, né? Olha, já tá... Chegou com o livrinho, né? Chegou com o livrinho, né? Toda... Tá louco. Chegou antes pra entrevistar o cara. Tudo bem? Chegou com o livro. É, gente. Ó, olha quantos jornalistas aqui, ó. Olha lá, o Rock tem até um tripé gigante aqui, né? Calma. Eita. Tá aí, hein? Tá aí, ele, mano. Que beleza, hein, ele, mano? Eu tava prestando atenção. Enquanto eles estão esperando, o Kerrigan, ele falou, né, que da era, né, Face, ele imaginava que era um time que tinha muito potencial, mas que ele não imaginava, né, que realmente tudo isso que tá acontecendo fosse acontecer, né? Que é muito difícil você, do potencial do time, se tornar realidade é uma outra coisa. E também, né, ali falando que foi uma final ali melhor de cinco, muito boa, que foi uma final legal, que ele se divertiu muito jogando e que é isso, né? Agora estamos aguardando aí o homem aí, twists, ó. Caralho, microfone diferenciado, né, velho? Caramba, aí. Toma, toma ele. Por isso, é aquele negócio, se tá faltando num lugar é porque tá sobrando em outro, né? Já vimos aonde tá, porque que estamos sem microfone, velho. Aí, ó. Se tá sobrando num lugar, tá faltando em outro, velho. Tem gente usando demais, velho. É, então. Olha. Caramba. Caramba. Caramba, velho. O chat não dá não, velho. Caramba. O chat não dá não, velho. Caramba. Caramba. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já deu uma baixada, né? Já deu uma baixada legal no live aí, né, Liminha? Olha. Deu uma sentada aqui. Olha. MD5, né? Dois de vida, né? Dois de vida, velho. Dois de HP. Dois de HP. Mas tão aí, né? Olha. Mas foi legal, pô. Olha. Eita. Tá aí, velho. Olha. Ai. É, o cara tá monopolizando, né? Se foca no artista aqui. Virou podcast, né? Virou podcast aí, velho. É, BT. Já dá, né? Avisa o cara aí, ó. Tá gravando podcast aí. Não, é. Tá gravando podcast aí. O Liminha já tá lastrando. O Liminha já tá lastrando aí. Não vê, daqui a pouco vai rolar. Ah, a palavrinha. A palavrinha. A palavrinha pra nós finalizar também, né? Que vocês têm de jantar aí, ó. Olha. Congratulations again. I don't know if you remember us on the last day. I just want to ask you to send a... Ah, tá. Tá zoado? Tá zoado? Tô, tô. 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 tem, né? É, olha o bastão ali em cima, olha o bastão do outro ali, ó. Como é que vai a vara lá, ó. Ó a vara. Aí, ó. Cê é louco, velho. E a microfone de vara. Caraca, aquela vara de cima ali eu não tinha visto. É, tá vendo? Pra tá faltando num lugar, porque tá sobrando no outro, né, Liminha? Ó, vazando o zap aí, vem, BT. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí. Tá aí, ó. Vacilou os caraclona. Aí. Ei, Teff. Olha lá, ele falou, eu prefiro falar com ele. Aí, God. Beleza, olha aí, ó. Ah, é, ó. Aê, ó, tá? Aê, selfie. Aê. Aê. Luis, congratulações. Obrigado. Na última vez que você viu um outro, você estava sendo campeão do Major, agora você é campeão do Tiresse event, como o Major. O que você está sentindo agora? Eu acho que o Major felt amazing, O que você acha que muda quando você está no estadio e quando você está no estadio online ou sem estadio? Você acha que muda alguma coisa? O nosso time se tornou melhor? Claro, para nós, nós vivemos em um ambiente orgânico, isso é o que nós moramos, isso é o que nós vivemos, para jogar em frente de uma arena tão incrível, quando a halftime se torna e as luzes estão no público e você pode ver que todas as ruas estão com fãs e tudo o que você pode pensar é o quão bonito é nosso esporte, que nós podemos criar essas coisas, claro, nossa equipe, nós temos tantos jogadores na equipe, todo mundo fica hyped, todo mundo joga com a equipe, e a equipe nos ama. Foi um bom show, eu acho que foi o seu melhor final. O chat está falando que ele foi o MVP moral, o MVP aqui do nosso chat, viu? Você, você é o MVP, no Brasil, sim. O Galo Xata dizendo que você é o real MVP, não tem problema, mas agora diga uma mensagem para as pessoas no Brasil, porque você vai medir, provavelmente. Eu desejo que eu pudesse falar para todos os fãs brasileiros e todos os fãs que me seguem individualmente, obrigado por te agradecer, obrigado por ser fãs da nossa equipe, eu sempre vejo as respostas de Twitter e tudo o que eu traduzo, e é tão incrível ver o suporte. Eu quase esqueço de quantos fãs que temos em todo o mundo, e eu definitivamente conheço os fãs brasileiros a mais. Então, sim, espero que nós tivéssemos um excelente crowd no Rio, e espero que se tivéssemos o Trophy e o Grand Slam ao mesmo tempo. Eu conheço o Rio, meu amigo. Obrigado. E você ganhou o segredo seu cabelo, você ganhou. Eu tenho que fazer um tutorial, eu sei, eu vou compartilhar com você antes de fazer um vídeo. Ok. Eu vou adicionar o meu cabelo também, como o seu. Obrigado. 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 Ele falou que vai dividir o segredo do cabelo dele com o Niminha, né, velho? É, ele tá me devendo. Ele tá me devendo. Correndo é um grande risco de nem ser mais o cara mais bonitão dos campeonatos. Se ele fizer isso pra você, acabou, né, Niminha? Aí acabou. É. Por isso que ele tá relutando. Exatamente. 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 O dia que ele fizer isso aí, acabou. É. Ó, vou falar. A gente chega no evento aqui agora. Viu o que ele quer. Olha pra gente. Já dá uma moral. Fui felizão de atender a gente. O... 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 O Rops. O Rops tava ali também. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto já. Tá ruim o áudio aberto? Não, não, não. Tá ruim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Ficar clicando. Aí o que acontece? A gente chegou agora. Quando a gente tava em Estocolmo, lembra como era difícil? Tava muito mais difícil trocar uma ideia assim, de dar a galera reconhecer. Agora a galera tá reconhecendo, graças a Deus. E é muito bom a gente chegar no meio dos jornalistas. Poder perguntar sobre o cabelo, sobre o que a gente quiser. Porque a gente tá se divertindo, né? É isso, velho. É isso, né? Tamo junto, velho. Poder deixar, dar a oportunidade de a gente poder se divertir. Tentando trazer essa experiência que é estar aqui, que é muito legal. É um desejo pra todo mundo aí. E essa experiência de estar no evento, quem ama a autoridade sabe como é que é. Tamo junto. Fui realizado, mais uma vez. Garotinho, Liminha, nós amamos vocês. Um bom retorno, né? Uma boa janta e um bom retorno, velho. Tamo junto, velho. Bom retorno aí. Valeu, pessoal do chat. Obrigado. Valeu. Valeu, Gal. Valeu, chat. Tamo junto. Tamo junto. Valeu aí todo mundo. Valeu, cameraman. Valeu todo mundo. Cabou a voz e é isso, né? Estamos aí. Então, agora, nos vemos Liminha BT no Brasil, né, velho? Estamos aí. Que campeonato incrível, né? Finalizamos aí mais um campeonato, mais uma transmissão, mais um grande evento. Aí, hoje, bateu 100 mil também numa MD5 insana, merecidamente. E tamo junto.